Senhoras e senhores, vos apresento os fluidos Toyota que nós temos aqui à disposição. Aqui na oficina eu tenho isso 1040 aqui ó, pra quem me pedir, eu aconselho 1040 nessa geração, certo? E eu tenho 1040 pra quem pede. Aí o Ivan trouxe o 530. Agora olha que interessante, um é EPISP, outro é PSP. Só que um GF6A e o outro ainda não tem essa norma. Aí obviamente eu consultei o nosso técnico em lubrificante, Rogério Serrado da RA Distribuidora e Repsol. E ele me mandou um áudio explicativo, queridos. Isso aqui é só uma homologação, certo? De órgãos. Às vezes o fluido já é SP, mas não tem esse aqui. Mas é homologado pela Toyota. Mas faz isso aqui, escuta o áudio do Rogério aí. Não, Neto. Na verdade é o seguinte, ó. O API SP, ele tem que vir acompanhado da aprovação do IUSAQ GF6A ou GF6B. Entendeu? Porque aí o saque é que faz essa normativa. Quando ele é só SP sem IUSAQ, ele é um óleo que atende SP. Mas ele não é homologado, ele não passou pelo cribo de teste. Isso também não quer dizer que o óleo não tenha condições de ser um SP. Porque, por exemplo, o nosso Elite 020, 0530, ele tem já a configuração SP. Mas ser, de fato, um SP, ele tem que ser acompanhado da aprovação do IUSAQ GF6A. Provavelmente, esse óleo da Toyota aí, ele tá sendo feito esse processo. Daqui a pouco ele vai vir com o GF6A. Beleza? Estou ao áudio. Aí, Guilherme, o que foi que eu vim? Eu vim olhar aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Base sintética. De base sintética, ele é semisintético. Motores gasolina, etanol, exílio e diesel, aspirado ou tubo alimentado. Aí começa lá nos motores garboso, cara. Olha aqui. 3L, 5L, 1KZTE, 1KD. Vai, vai, vai. Até a última Rallyuque 2.8. Mas até 2020, certo? Outra coisa, guerreiros. Validade. Esse óleo aqui, ó. Olha só. 60 meses aqui, ó. 60 meses. Beleza? Esse 530, mesma aplicação. Começa lá no motores garboso, 3L, 5L, 1KZTE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV. Até 2020. Mas esse aqui tem o GF-6A. E a validade dele também, 60 meses. Certo? Muito bem. Aqui, o óleo do quebra automático. WS. Olha aqui, guerreiros. Toyota original, que o Ivan trouxe. E você vem aqui, né? Tal, tal. Aí você vem na validade dele. Validade. 24 meses. Olha aqui, ó. Validade. 24 meses. Guerreiros, esse óleo dentro do... Esse óleo aqui, esse fluido dentro do fraco, ele vale 24 meses. Mas dentro do câmbio, ele vira eterno. Que mágica que é essa? Que mágica que é essa? Aí, guerreiros. Aqui, a gente usa o 1040 Repsol. Vocês já sabem. Certo? Aqui não tem de litro. Ele só tem de 10 litros. Mas a gente usa o Repsol. E aí, eu deixei uma troca ali. Se eu preciso que o cliente pedir, tem o original. 1040. Mesma aplicação. Só tá faltando esse 10, como é que você é SP. Falta essa norma, essa homologação aqui, ó. Toyota não pagou, não tá no rótulo. Mas é SP. Pra veículo de Toyota. Beleza? Comercialmente, talvez não seria. Como se vai chover agora. Então, o gabinete ali do Ivan. Show de bola. E eu queria mostrar, principalmente, essa curiosidade aqui, ó. 24 meses. O fluido de câmbio original, ele aguenta dentro do frasco. Agora, você imagina, do lado do tanque, com variação de temperatura, com agressão, saturando-se com fijeira, com limalha de ferro e tudo. As dúvidas ainda todas. Doutor, eu nunca tive de óculos, Doutor. Impressionante, Doutor. Doutor, aí. Fiquei, como é que eu fiquei? Fiquei, arroz do sábio, né? Doutor, o Ivan tirou até uma foto minha de óculos. Olá, guerreiros. É isso aí. Fiquei, arroz do sábio, né?